Graça e paz internautas, graça e paz povo de Deus, Danilo Meireles, pastor Danilo Meireles. Amados irmãos internautas, meus seguidores, louva a Deus pela vida de vocês. E quero fazer aqui uma indicação do canal do meu amigo pastor Danilo Meireles. Pastor Danilo Meireles é um dos pastores que pastoreia uma das igrejas do campo ao qual pertenço, o qual também estou pastoreando. É um grandissíssimo pregador, é um homem de um caráter e de uma índole inquestionáveis, um homem de um testemunho de vida cristã, fora do comum, um pastor exemplar. É um grandissíssimo pregador, o seu canal não tem esse perfil do meu canal de debate, é um perfil de mensagens, mas mensagens que edificam, mensagens genuínas, extraídas da Bíblia Sagrada. Então você que é inscrito no meu canal, ficaria muito grato se você se inscrevesse no canal do meu amado amigo pastor Danilo Meireles. O link do seu canal irá estar na descrição deste vídeo, tá bom? Você que quer palavras de edificação. São palavras de autoajuda, mas não palavras de autoajuda com base em sensacionalismo psicológico. Palavras de autoajuda no que tange a uma autoajuda associada à genuína palavra de Deus. Ou seja, ajuda esta que você vai buscar, mas vai buscar com base e com fundamento nas Escrituras Sagradas. Para você que sofre depressão, para você que tem dificuldades em vencer na vida, bem melhor que Augusto Cury, pode ter certeza disso, porque ele dispensa o sensacionalismo do Augusto Cury. Ele trabalha a Bíblia, a cura da alma, através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, inscreva-se no canal, pastor Danilo Meireles, o link estará na descrição. Meu muito obrigado, que Deus abençoe.